Olá, sejam todos bem-vindos, estamos de volta. Obrigado pelo carinho de vocês. Hoje, começando mais uma quinta-feira, uma semana de muitos filmes na cidade de Linhares e eu quero registrar que hoje vocês vão ver a tocha. Eu vou mostrar a tocha aqui nos estúdios do Ronda na TV, tocha olímpica, a tocha que ontem fez o maior sucesso na cidade de Linhares. E muitas pessoas aproveitaram o momento para viver de forma cívica, de uma forma única, singularmente exclusiva, a passagem desse momento olímpico pela cidade de Linhares. Dá só uma olhadinha aí, isso é uma canja de ontem, eu vou mostrar muito mais que isso. ...dores, por exemplo, da cidade do povo, né? O povo vão se manifestando e mostrando que realmente entraram no clima olímpico. E eu vou dizer um negócio, nas redes sociais tem muita gente se manifestando, contrários e favoráveis. Vou dar a minha opinião. Culturalmente falando, foi um dos eventos mais importantes dos últimos tempos que Linhares já viu. Sabe por quê? Isso surgiu na Grécia, nós estamos falando de Jogos Olímpicos. E aí, eu vou dizer para você que eu e a minha geração, Arildo Borges, olha só, que momento ímpar. Sabe quando nós vamos ver esse evento acontecer de novo? Eu não vou ver, seguramente não vou. Talvez os meus filhos, mais certo talvez seja dizer que os meus netos, bisnetos, vão ver esse evento mais uma vez. Pouco de cultura não sobra. Isso é muito importante. Não se iludam, senhoras e senhores. Muito importante. Olha a felicidade do povo. Isso vai ser para muito tempo, para muitos anos. Nós vamos retransmitir, nós vamos repetir essas imagens aí, olha. Pelas ruas da cidade, esse Estado Olímpico foi instaurado. Isso é muito bom. Pode voltar aqui para mim que hoje eu vi uma manifestação que não tem nada a ver com isso. Muitos alunos e professores e adeptos do CRAS aqui da cidade saíram em manifestação para lutar contra a pedofilia. Aí já não tem nada a ver com Olimpíadas, não. Mas vale um gol, hein? Vale um prêmio, lutar contra a pedofilia. Esse movimento passou por Soretama, passou por Rio Bananal e agora passando pela cidade de Linhares. São centenas de alunos, jovens, adolescentes, lembrando o Dia Nacional de Luta contra os Crimes Sexuais, que ainda são cometidos contra crianças e são cometidos também contra adolescentes. Olha aí, essa é a Avenida Monsenhor Pedrinha, no centro da cidade, onde os moradores disseram, chega, basta desse negócio de pedofilia, basta desse negócio de violência sexual contra crianças e contra os adolescentes. Manifesto que termina hoje, na verdade. E já houve até, ainda na Monsenhor Pedrinha, não é? Olha aí, hoje de manhã, Monsenhor Pedrinha, muitos alunos. E eles distribuíram squeezers, distribuíram vários folders, cartazes, que revelam a necessidade de lutar contra esse crime. Eu quero lembrar dados policiais. Aqui na cidade de Linhares, de acordo com a delegada que cuida desses casos, são muitos os episódios mostrando violência doméstica e, na sequência disso, crimes sexuais. Tem que lutar sim, não é verdade? No rádio ou na TV, a notícia sempre chega até você. O caso de uma moradora do bairro Aviso que está vivendo um terror danado. A bisneta dela estava em uma escola do bairro Aviso, quando, de repente, a mãe biológica foi lá apanhar a criança na última terça-feira. O problema disso tudo, a mãe da criança perdeu judicialmente a guarda de uma menina de 5 anos de idade, que acabou sendo retirada da escola sem o consentimento de quem tem esse direito sobre a criança. Uma tia dela. Resultado, o caso está sendo tratado pela polícia como sequestro de incapaz. E olha que a mãe biológica ainda não apareceu. Eu tenho as informações. Põe no ar. A pequena Maria Vitória, de 5 anos de idade, ainda está desaparecida e os seus familiares, moradores do bairro Aviso, pedem socorro às autoridades policiais. Na tarde da última terça-feira, ela foi retirada da escola Ceim Aristides Pinto Caldeira por uma pessoa bem familiar, a própria mãe biológica. O problema é que, por força de decisão judicial, a mãe perdeu a guarda definitiva da filha, o que foi passado para uma tia da menor. De acordo com a família, a mãe não tinha autorização para pegar a menina. Por isso, a polícia trata o caso como sequestro de incapaz. A bisavó, que cuida da criança, deu entrevista para um site da cidade, revelando o que aconteceu no dia do sequestro e chamou a atitude da escola em liberar a criança de responsável. Ela estava na escola, em volta de 4 e meia da tarde, que a menina foi piscada na escola, chegou lá, a mãe biológica tinha pegado a menina e eles entregaram a menina, entendeu? Não procurou saber quem era e quem não era, entregou. Eu me acho, assim, uma falta de responsabilidade muito grande, entendeu? O que eles poderiam ter feito? Da hora que, do momento que ela chegou, falando que ela era a mãe da menina, ele perguntasse o nome dela, porque lá tem pessoas que pegam a menina e levam e que trazem, entendeu? Só que eles não fizeram isso, entregaram a menina. Eu me sinto insegura, tanto a mim como várias mães. Sinto insegura. Na delegacia da cidade, a informação é de que as buscas continuam sendo feitas para encontrar a mãe biológica, que atende pelo prenome de Tatiane, e a criança, Maria Vitória. A mãe deve responder por sequestro, de acordo com a polícia. Em nota, a Secretaria de Educação disse que já instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso. Foi exatamente nessa escola que nós mostramos, agora vale o registro. Hoje de manhã, eu conversei com a Prefeitura Municipal sobre o caso. E ela disse que já tem em andamento uma investigação para apurar as responsabilidades dos funcionários. Até porque a gente fica temeroso, né? Você leva seu filho para a escola, deixa lá. A responsabilidade é de quem? Da escola. Seguramente da escola. E aí, de repente, me acontece um negócio desse. É claro que uma criança, gente... Eu também entendo, por outro lado, a criança viu a mãe biológica. Aí o juiz decidiu tirar a guarda dela. É uma outra história. Não vamos cobrar da criança entender isso. A criança foi. Foi e a mãe se aproveitou. Não deveria. Não deveria porque havia uma decisão judicial. Mas a Prefeitura confirma que realmente existiu uma falha. E essa falha precisa ser punida. Gente, daqui a pouco de volta, eu quero mostrar ainda os bastidores dessa história de tocha olímpica passando pela cidade. Já dá para mostrar os entrevistados que eu tenho aqui? Dá? Mostra aí. Mostra eles, então. Mostra lá. Dá um close no rapaz. Aí, ó. Juliano e quem? Alexandre, né? Juliano e Alexandre. Depois eu vou pedir para eles abrirem a tocha. É um negócio de abrir a tocha. Eu vou pedir, mas dá um close. Eles correram alguns metros ontem nessa manifestação olímpica fundamental e importante. Vou entrar para a história. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês. Já, já, de volta. E eu quero trazer informações ainda sobre roubos de veículos diversos em Linhares. Será que nós estamos falando de uma quadrilha especializada em roubo de veículos em Linhares? Eu conto já. De volta. Olha, a minha edição está me dizendo aqui que amanhã, impreterivelmente amanhã, nós vamos utilizar e mostrar todos os selfies que foram tirados aí no WhatsApp 998 50 60 60. Então você pode ir lá, manda o seu vídeo, mande aí o seu vídeo, mande o seu selfie também. Só vale perto da TV e aí amanhã nós vamos mostrar todos. O que eu quero mostrar agora, mais imagens, imagens exclusivas da Rede Sim, da Record News, dessa manifestação de ontem que nós tivemos aqui. O Espírito Olímpico passou por aqui. É essa a imagem aí? É essa mesmo? O Espírito Olímpico? Ah, tá. Então é essa. Olha aí, ó. A tocha acesa, finalmente acesa. Eu já vi aqui o Arildo Borges, que é uma personalidade esportiva. Fez gol contra Fluminense, desclassificou o Fluminense ainda, né? Os tricolores não gostam de ouvir a história do Arildo Borges por causa desse gol. Mas enfim, nós vamos, obviamente nós vamos relatar, não é? E pelas ruas da cidade, Rua da Conceição, essa tradicional, foi a primeira rua da cidade de Linhares. Essa aí juntamente com outras, obviamente, mas essa aí marcou muito. E aí, ó, pelas ruas da cidade, esse pessoal todo, todos ficaram muito felizes. A Força Nacional, né? E os patrocinadores também, que aproveitaram muito bem o momento, fizeram uma festa. Aí nós já estamos falando de que bairro Araçá para o Interlagos, o povo do bairro Interlagos, os moradores ontem. Olha, parabéns, parabéns, porque se divertiram demais as crianças. Olha aí, ó. O Espírito Olímpico tomou conta de fato. E ainda tem gente que diz que, ah, que não foi bom, que não foi... Como não? Como não foi? E muito. E entrou para a história. Não se iludam. Daqui a vários anos nós vamos mostrar essas imagens quando nós falarmos de Olimpíadas. Lembrar Linhares e as Olimpíadas. Nós vamos mostrar isso aí. Mas tem o Edival Santana, não é? O secretário de Segurança falou acerca da segurança que foi feita, tudo que foi disponibilizado. E diz que de fato seria, sim, um sucesso, como foi. Não é? Eu tenho o Edival Santana já? Na tela, põe no ar. Olha, o sistema de segurança que, aliás, realmente foi feito com uma coordenação muito perfeita pelo Coronel Alex, onde fizemos um diferencial. Colocamos toda a disposição do Coronel Alex, um único comando. A Guarda Municipal, a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, as Forças de Segurança ficaram exclusivamente com um comando único para distribuir em todos os pontos. São 63 pontos de bloqueios. E todos os bloqueios temos pessoas lá coordenando. Além, também, que estamos com 570 voluntários. Muito bacana, voluntários, pessoal da educação. Foi a coisa que mais perfeita que teve, foi os voluntários. 570 voluntários. O secretário de Educação fez um show de bola. Foi excelente. Eu acho que vamos fazer bonito dessa passagem de Satoshi por Linhares. Foi tudo planejado. Tivemos praticamente umas quase 10 reuniões com o Carlinho Fiorotti, que é o nosso secretário de Turismo, coordenando. O Coronel Alex, colocamos ele como o ponto-chave da segurança. Está tudo sendo feito de uma maneira bem sincronizada. Nós temos um monitoramento lá, equipe bastante grande também, para acompanhar passo a passo da tocha, onde está sendo observado todos os caminhos, não só as tochas, a via que está sendo passada na tocha. Mas também as vias, a de Jacentão, está sendo percorrido todo o caminho. Eu acredito que vai ser um bom trabalho. Vamos fazer bonito. Não vamos fazer feio, não. Nós vamos dar um exemplo de organização. Pode ter certeza. E eu acredito. E foi. Agora, o que eu não quero acreditar aqui na cidade, voltando a falar do setor de polícia, é que existe aqui um grupo organizado especialista em furtos e roubos de veículos. A polícia está investigando isso. Nos últimos dias, foram vários carros e motos levados em assalto pela cidade de Linhares. Põe no ar. A noite do dia 8 de maio, Dia das Mães, parecia tranquilo, até que Noriã percebeu que seu carro já não estava mais em frente à sua casa, onde havia estacionado. Quando nós chegamos, tinha um carro preto na frente de casa. Por isso, nós botamos o nosso lá, do outro lado da rua. Ele ficou de olho, esperando o carro preto sair para poder botar o nosso aqui. De repente, ele olhou e falou assim, a vaga está liberada. É, mas eu acho que alguém saiu para dar uma voltinha com o seu carro. Ele chegou até a brincar. Ele chegou a botar, dar uma procurada aqui em volta para ver se o carro estava por lá. Demoramos um pouquinho, né, até a ficha cair. E quando, uns cinco minutinhos, ligou para a polícia, mas até agora nada. O furto aconteceu por volta das nove horas da noite no bairro Lagoa do Meio. A proprietária do Siena Prata fez um boletim de ocorrência. Mas já se passaram nove dias e ainda o veículo não foi encontrado. Eles tinham pistas, mas estão investigando, nada de concreto até agora. O mesmo aconteceu com o Cantilho, um dia após o caso no Lagoa do Meio. O Fiat Uno dele foi furtado no centro de Linhares. Eu fui fazer o curso e quando eu saí por volta das 22 horas, quando eu curvi a esquina, já vi, fiquei com o meu veículo, já não estava mais aqui no local. E aonde que estava, no local específico? Onde que estava o seu carro? O carro estava estacionado aqui, exatamente nesse local. Virei a esquina ali e já não encontrei mais, já não me deparei mais com o veículo. Foi um susto? Foi um susto, um baita de um susto. Logo após o susto, ele acionou a polícia que está investigando o caso. A esperança de Cantilho seria a câmera do hotel, mas no momento do furto, ela não estava funcionando. A câmera do hotel apenas filma, não faz gravação. E quando eu fui lá na Secretaria de Segurança, me falaram que teria uma câmera aqui, próxima à antiga Celsa, que poderia ter filmado. Fiz a solicitação, fiz a solicitação, enviaram as imagens, porém, naquele dia a câmera daqui não estava funcionando, as mais próximas também não estavam, estavam todas offline. Nos últimos meses, o índice de furtos e roubos de veículos aqui no município de Linhares aumentou consideravelmente, segundo o delegado de Crimes contra o Patrimônio. Para se ter uma ideia, do mês de janeiro até o mês de abril, foram registrados 58 furtos e 12 roubos de veículos. A equipe de investigação está trabalhando pesado para poder conseguir elucidar os crimes. A gente sabe que são casos isolados, mas eu não posso entrar em detalhes a respeito das investigações, porque isso pode atrapalhar na localização dos suspeitos. Mesmo assim, nem sempre a polícia consegue recuperar os veículos. Uma boa parte desses veículos, eles são, sim, recuperados. Uma outra parte, não. A gente sabe que alguns veículos são utilizados para praticar crimes aqui mesmo na região, aqui nas cidades em torno de Linhares, ou até mesmo em Linhares, na zona rural. E uma outra parte é encaminhada para outros estados, principalmente a Bahia. Outro dado importante, nos últimos 10 dias, foram cerca de 4 a 5 veículos levados por ladrões. O negócio está ficando ainda mais preocupante, não é? Vamos voltar a falar daquele clima olímpico? Mostra lá de novo os entrevistados e daqui a pouco, mostra aí para o povão, por gentileza. Estão aqui e, eu disse, iria mostrar a tocha no espaço reservado, Record News. Sabe que a nossa irmãzinha aqui, TV Sim, Record News, e daqui a pouco eu vou bater um papo com eles. Então, tá bom. Próximo bloco, então, bate papo com quem saiu por aí com uma tocha olímpica. Volto já. Ontem eu também participei dessa história do clima olímpico que passou por aqui. Acompanhei bastidores de um ponto de passagem. Era assim, né, que eram chamados os pontos de passagem, de tocha, aquela coisa toda. E eu estive acompanhando os bastidores, a preparação, o nervosismo daqueles que passaram por lá. E daqui a pouquinho eu vou conversar com dois entrevistados. Mas antes eu queria mostrar. Vamos mostrar. Põe no ar. Nos bastidores de um dos pontos de passagem da tocha olímpica em Linhares. Sede da Câmara Municipal, bairro Colina. Diversos participantes foram reunidos para o momento histórico. Aqui nós vimos de tudo. Ou quase tudo. Entre locais e nacionais, o espírito era único. Nós acompanhamos a movimentação dos representantes do Comitê Olímpico nos corredores do Poder Legislativo. Percebemos que tudo era expectativa, apreensão e alegria. Na hora da troca de uniformes, um dos corredores da casa mais parecia passarela olímpica. E entre caras e bocas, aqueles que carregariam as tochas não escondiam um sentimento. A emoção. Na sala reservada para os participantes, não faltou tietagem. O presidente da casa, Miltinho Colega, fez as honras de boas-vindas e tirou fotos. Não demorou muito para que os demais servidores entrassem no mesmo clima. Foram tirados muitos selfies, diversos selfies. Ninguém queria deixar o momento ficar esquecido. Mas ainda quando chegaram as tochas que acenderam o sentimento olímpico. Esta treinadora da Seleção Brasileira Juvenil de Vôlei tentou gravar um vídeo de agradecimento usando o plenário do Legislativo Linharense. Quase não conseguiu. Sou uma privilegiada em estar podendo conduzir essa tocha. Não somente a tocha, mas a gente está conduzindo sonhos de milhares de jovens, de crianças que sonham em conquistar algo através do esporte. Não dá para... Não dá para falar exatamente o que estou sentindo agora, mas espero que esta chama olímpica perdure para sempre em nossos corações. Entre formas diferentes de mostrar sentimentos, vimos este morador do bairro São José. Gravou o depoimento e não escondeu a alegria entre muitos sorrisos. Olá pessoal, meu nome é Roxy Artorio Marinato Júnior, morador do bairro São José. Sou servidor público municipal, profissional de educação física. E é um prazer enorme estar conduzindo a tocha olímpica aqui em nosso município. O palco começou a ser desmontado. Prenúncio de fim de festa. A festa acabou, mas as imagens da passagem da tocha olímpica aqui na cidade de Linhares seguramente não sairão da cabeça do linharense, principalmente das milhares de pessoas que foram às ruas acompanhar esta grande festa. O público compareceu e a frente da Câmara Municipal deu espaço para os moradores. Quando a tocha acesa apontou na avenida, o público fez a festa. Lembra do morador do bairro São José? Foi exatamente ele que voltou ao mesmo local de concentração, carregando a tocha, agora acesa. Foram minutos que lembraram a importância do momento olímpico na vida dos linharenses. Pois é, então mostra lá os nossos entrevistados, por gentileza. Está lá, eles já estão me ouvindo, eles estão num espaço ao lado aqui. Já estão me ouvindo? Por favor, fala no microfone aí, por gentileza. Estão me ouvindo? Juliano, tudo bem, querido? Sim, sim, estou... E o Alexandre também, né? Boa tarde. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, graças a Deus. Alexandre, eu queria que vocês abrissem os compartimentos dessa tocha, por gentileza. Coloca os microfones aí no bolso, pode ficar à vontade. Aqui é tranquilo demais. Dá só uma olhada. Não é tão comum assim, né? Olha aí, olha que coisa bonita. E imprevisível, porque quando você olha, parece que não tem nada disso, né? Mas, na verdade, é muito bonito mesmo. Ô, Juliano, primeiro para você, você correu quantos metros e como é que foi essa emoção? Me diga aí. Pois então, para mim foi uma surpresa, né? O previsto era 200 metros e no instante que eu estava lá na concentração, me falaram que um condutor não iria correr, eu acabei dobrando o caminho. Então, acabei correndo dois percursos, né? Dois 200 metros. Então, ficou 400 metros. Para mim foi uma emoção enorme. Correr um pouco mais, ficar um pouco mais com o público ali e aproveitar mais ainda o momento. Pergunta, valeu a pena? Não, valeu demais. Faria de novo, de novo, de novo. E como você disse no início da reportagem aí do jornal, não sabemos quando isso irá acontecer novamente. Não estaremos aqui para vivenciar esse momento de novo. Então, eu aproveitei cada segundo e compartilhando isso com a minha família e com o povo, com todo mundo, amigos e conhecidos, que quiseram tirar foto ontem com a gente. Tiramos, ficamos lá. Foi o nosso momento ali de celebridade, né? Celebridade por um momento. Mas foi, né? Importante. Agora, volta lá no Alexandre. O Alexandre, o negócio é o seguinte. Você também carregou a tocha, né? E seguramente sentiu a mesma emoção. Foi isso? É verdade. É uma emoção que a gente não consegue descrever. porque a gente vê aquela plateia, a população lá tudo aplaudindo, querendo tirar foto, querendo abraçar. A gente se sente realmente muito querido. É um momento único na nossa cidade, no nosso estado, no país. A gente não sabe quando que isso vai acontecer novamente. Nossos filhos, provavelmente não vão ver. Nossos netos. É um momento que daqui a muitos anos vai ser lembrado por toda a população, por toda a sociedade, que ficou marcado na nossa vida. Perfeito. Agora eu queria que desse um close nos dois, que a pergunta vai ser uníssima, para os dois. Pode focar lá os dois. A pergunta é a seguinte. Essa tocha aí, está à venda por quanto? Pode responder. Não, não tem preço. Nem passa isso na cabeça em vender. A gente não irá conseguir uma outra dessa nunca mais. São peças exclusivas, numeradas. E que não existe uma cópia dessa. Cada uma foi feita com uma numeração. E só tem essa aqui no mundo. Alexandre, eu queria comprar a sua tocha. Me vende aí. Ela não tem preço não. Por enquanto, ela não tem preço. Eu falo até com a minha família que eu vou fazer um quadro e vou colocar na sala da minha casa, porque é o momento que tem que ser compartilhado com todos. E todo mundo que for lá na minha casa vai ter o prazer de ver a tocha lá, estampada no quadro, na sala da minha casa. Perfeito. Então, já que está focado os dois, eu quero que os dois fechassem agora esses compartimentos. Só para a gente ver. Olha só, ficou bonito, né? Fecha esse compartimento agora. Como é que é? Vai lá. Fecha. Vamos fechar esses compartimentos. Olha aí, ó. Isso não é montagem não, gente. É isso. É muito bonito. Muito bonito de ver. Ontem foi uma festa danada. E essa cena a gente viu por muitas e muitas vezes. Obrigado aos dois que resolveram falar conosco aqui no Ronda na TV. Muito obrigado. E é assim que nós encerramos o nosso programa. Amanhã de volta, vivendo esse clima todo gostoso, importante e olímpico. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.